Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês a minha janta. Vocês sempre me pedem lá pelo Instagram pra mostrar como é que eu faço, pra deixar gravado aqui pra vocês, como que eu faço o meu estrogonofe. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos lá, ó. Já tô com o fogo ligado aqui, tô aquecendo a panela. Vou deixar a panela bem quente pra depois colocar o azeite, fritar os temperinhos e aí a gente começar a fazer. Tá bem quente, então eu vou colocar aqui duas colheres de azeite, mais ou menos. Meia colher de sopa. O alho já tá amassadinho com um pouquinho de sal. Só pra dar um gostinho nesse fundo de panela. Então, ó, começou a dourar aqui o alho. Vou começar a jogar o frango. Aí vai espalhando bem na panela, pra não dar tempo dele soltar tanta água. Opa! Enquanto ele vai dando uma fritadinha por baixo, a gente adiciona o sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Lembrando de espalhar sempre bem pra fritar todos os ladinhos do frango. Aí agora, tá começando a juntar um pouquinho de água no fundo, sempre mexendo, ó. Ó lá. Quase tudo seco, já tá bom. Então, agora eu vou acrescentar aqui uma cebola picada. Aqui eu passei no processador dois tomates com semente, pele e tudo, tá? Se você não tiver processador, você pode colocar no liquidificador mesmo em modo pulsar. Vai dando umas pulsadinhas até ver que triturou bem. Não precisa esperar virar um suco, não. Deixa eu dar mais uma fritadinha. Vou acrescentar aqui o champignon. Eu coloquei uns cinco champignons e ele tá num tamanho bem bom, ó. Ele quer que é grandinho. Mas aí fica a gosto de cada um, né? Tem gente que não gosta, coloca menos. Quem gosta mais, coloca mais. Olha só, eu mudei de fogo aqui. Porque eu quero um fogo mais alto. Pra começar a dar uma pegadinha mesmo no fundo, secar toda a água. E ficar só o gostinho. Olha a cor bonita que fica. Agora que a gente já sabe que o frango tá totalmente cozido, pela cor dele, que ele tá bem branquinho, já soltou bastante água. Aí agora é hora de entrar com o ketchup e com a mostarda. Eu vou colocar aqui, ó, duas colheres bem cheias de ketchup. E uma colher cheia de motarda. Vou abaixar o fogo agora. Olha que cor linda que ficou. Agora eu vou entrar com o creme de leite. Eu tô colocando o creme de leite fresco. Mas vocês podem colocar o creme de leite de caixinha. Que não tem perigo nenhum de talhar, tá, gente? Só não esquece de abaixar o fogo. Senão vai secar todo o caldo. Quando eu faço assim com a caixinha de creme de leite, eu costumo colocar duas caixinhas. Aqui eu coloco mais ou menos meia garrafinha de creme de leite fresco. Agora eu vou entrar com uma colher de sopa de requeijão cremoso. Mas uma colher bem generosa, tá, gente? Agora, ó, pra finalizar, eu vou ralar aqui noz moscada. Também é a gosto de vocês. Eu gosto aqui em casa, a gente gosta bastante do sabor. Eu coloco uma quantidade bem bacana. Aí mistura, já começou a borbulhar de novo. Então já pode desligar e servir. Ó, gente, prontinho. Tá bem cremoso, bem gostoso. Agora eu vou montar um pratinho pra mostrar pra vocês. Pronto. Pronto, gente. Já coloquei um arroz fresquinho aqui. Coloquei uma batatinha palha. E agora eu vou colocar o estrogonofe. Bem cremoso e bem gostoso. E tá prontinho. É super fácil, rápido de fazer. E dessa forma que eu faço, ó, ele fica bem cremoso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aí. Não esqueçam de acionar o sininho que tem aqui embaixo também. Que assim você é avisado de quando eu postar. Logo em primeira mão, tá? Curtam, compartilhem. E não deixem também de visitar lá meu Instagram. Um beijo grande. E até o próximo vídeo, gente. E aí E aí E aí Amém.